A DASA apresenta Projeto Descoberto Coberto. Estamos sobrevoando a área de proteção ambiental da bacia do Rio Descoberto. Você sabia que a represa do Descoberto abastece com água 65% da população do Distrito Federal? E esse foi um dos principais motivos para a criação do Projeto Descoberto Coberto. Uma parceria entre instituições públicas coordenada pela DASA. Com o objetivo de preservar e recuperar a qualidade da água do Lago Descoberto, estão sendo desenvolvidas ações de reflorestamento das margens do lago com espécies nativas, além de ações de educação ambiental com as comunidades da bacia. Até hoje, foram plantadas cerca de 140 mil mudas de vegetação para preservar as margens. Essa área era uma área onde o produtor não tinha um compromisso com ela. Foi uma grande conquista para a nossa região o Projeto Descoberto Coberto. Hoje, os produtores são os grandes guardiões da bacia do Descoberto, porque eles não fazem isso por obrigação, eles estão fazendo por consciência. Hoje, a gente pode ver que, além dos plantios, além da educação ambiental, a gente conseguiu desenvolver aqui uma verdadeira orquestra, né, no Descoberto, que é a Orquestra dos Pássaros. Além de recuperar a vegetação das margens e proteger o lago descoberto, o projeto está sensibilizando a população para a importância da preservação e do cuidado com as águas, juntos, trabalhando por um Distrito Federal melhor.